Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do videocast Opinião de Especialista da Plataforma Digital Einstein. Eu sou Gabriela Guimarães, sou fellow do segundo ano de Endoscopia Ginecológica do Hospital Albert Einstein e hoje nós vamos falar sobre esteroscopia ambulatorial. Para discutir esse tema, nós convidamos a doutora Bruna Botura e a doutora Carolina Rezende. Oi Gabi, oi Carol, muito prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Gabi. Obrigada a vocês por terem aceitado, sejam bem-vindas. E para começar, você poderia, doutora Bruna, explicar para a gente o que é a esteroscopia? Maravilha, então vamos lá, gente. A esteroscopia, ela é um procedimento que por meio de um equipamento que a gente vai passar aqui agora para vocês, a gente consegue, a gente tem as camisas e a ótica, como vocês podem ver. O primeiro é a camisa e a peça de baixo, ela é a ótica. A ótica, ela vai por dentro da camisa e assim a gente consegue visualizar por dentro do útero. Então, esse é o objetivo do exame, é visualizar a cavidade do útero. Dentro disso, a gente consegue ver diversas patologias. Pólipos, miomas, causas de infertilidade, sinecas, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Certo, muito obrigada. Doutora Carol, e quais são os tipos de esteroscopia que existem? A esteroscopia, inicialmente, ela era apenas diagnóstica, né? Então, você conseguia visualizar as patologias, mas não era possível realizar o tratamento. Essa camisa que a Bruna mostrou, ela permite o tratamento de pequenas patologias, né? Com pólipos, miomas, sinecas, retiradas de dil, com a paciente sem analgesia, inclusive. Claro que isso depende da tolerância e de outros fatores também. Então, essa é a esteroscopia ambulatorial. E aí, existe a esteroscopia cirúrgica. Na esteroscopia cirúrgica, o equipamento que a gente usa, que é o esteroscópio, ele tem um diâmetro maior. E pra isso, precisa dilatar o colo. Então, deve ser obrigatoriamente realizado num ambiente hospitalar, porque a paciente precisa tomar anestesia. E como que o ginecologista escolhe se ele vai realizar a esteroscopia ambulatorial ou a esteroscopia cirúrgica? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em esteroscopia ambulatorial, a gente tá pensando em estruturas menores. Então, pólipos únicos, pólipos que são pediculados, miomas pequenos, retirada de dil, retirada de sinequias simples, mas frouxas. Quando a gente tá pensando em esteroscopia cirúrgica, então, em ambiente hospitalar, nós estamos pensando em patologias um pouco maiores. Então, biomas maiores, biomas submucosos maiores, pólipos césseis, que eles têm, é difícil a gente alcançar a base, ou diversos pólipos também, sinequias que são um pouco mais fixas. Então, patologias um pouco mais complexas. E pensando agora especificamente na esteroscopia ambulatorial, como que ela é realizada? A esteroscopia ambulatorial, ela pode ser realizada em laboratórios, ela pode ser realizada em consultórios médicos que tenham o equipamento adequado, e também pode ser realizada no ambiente hospitalar, favorecendo a analgesia quando for necessária. Então, a gente utiliza aquele equipamento, que é bastante fino, ele projeta a imagem da cavidade uterina para um monitor, e o médico tem a facilidade de tratar essas patologias e favorecer um retorno rápido da paciente para as atividades do dia a dia. Então, ela não tem a necessidade de perder dia de trabalho, de ficar internada no hospital, ela pode realizar o procedimento e já ir embora para as atividades dela. Para os hospitais e para os serviços de saúde, também é favorável, porque permite uma maior resolutividade, você ocupa menos salas de centro cirúrgico, você favorece a fila de pacientes, então você consegue atender um maior número de pacientes e tratá-las. Então, é um procedimento que acrescenta muito na ginecologia. Certo, muito obrigada por terem participado dessa conversa. E vocês teriam mais alguma consideração para fazer para a gente? Gabi, eu acho que é super importante enfatizar como é um procedimento, muitas vezes realizado sem analgesia, a paciente precisa se sentir confortável no ambiente em que ele é realizado. Então, a cooperação dela e essa interação com o médico, ela precisa ser valorizada. Então, o ambiente tem que ser confortável, a paciente tem que ser bem esclarecida sobre o procedimento e ficar à vontade se em algum momento ela desejar interromper, ela tem essa possibilidade. E muito legal isso que você falou, Carol, porque eu acho que tudo se trata de uma experiência do paciente. Então, quando ele está confortável, ele se sente mais confiante e ele permite que você faça o exame. Então, coisas que a gente usa lá no nosso serviço seriam colocar luz, conversar com o paciente, algumas luzinhas assim para deixar ele mais tranquilo, uma música um pouquinho mais calma, sempre conversando com ela e o que a Carol falou, super, super importante. Dar a liberdade para a paciente de, a hora que você quiser parar o procedimento, a gente vai parar. Certo, muito bom. Muito obrigada por vocês terem participado da discussão desse tema que é tão relevante para o avanço da medicina. Obrigada a você, Gabi. Obrigada, Carol, por estar aqui. Foi uma honra estarmos aqui com vocês. Muito bom, gente. Obrigada, foi um prazer. E por aqui encerramos mais um episódio do videocast da Academia Digital Einstein. Para mais conteúdos gratuitos, acesse o site academiadigital.eisthen.br. Até o próximo episódio.